Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a essa aula. Nessa aula a gente vai falar sobre o seu funil de conteúdo. Eu vou te explicar um pouquinho como que é uma teoria que baseia o nosso treinamento, vai se seguir esses pilares, atrair, engajar e converter, que é a estrutura básica do nosso treinamento, mais uma outra maneira de você entender como é que você vai trabalhar com a sua produção de conteúdo e trazer as pessoas que talvez não estão tão interessadas no seu negócio para se tornar um cliente seu. Uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo empreendendo é que tem coisas que a gente não precisa inventar moda. E para a gente trabalhar com essa questão do seu funil de conteúdo, você pode ver aqui que eu já desenhei um funil. E uma das teorias mais aplicadas, talvez, quando a gente fala em vendas, é a teoria do chamado do funil Aida. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele no material de apoio que também tem algum conteúdo para você se aprofundar mais sobre esse tema. Como eu disse, tem coisas que a gente não precisa reinventar roda ou inventar moda. E a teoria do funil Aida, ela é bastante antiga, talvez mais antiga do que eu e você juntos, as nossas idades somadas, mas ela é muito utilizada, então, quando a gente fala desse contexto de vendas. O que essa teoria explica e por que ela é tão útil, então, para a gente definir o nosso funil de conteúdo? Basicamente, esse funil de conteúdo e essa teoria de vendas, esse funil de vendas, é dividido, então, em quatro etapas. Etapa A, I, D, A. Então, por isso que se chama funil Aida. E o que cada uma dessas letras quer dizer? A quer dizer atenção. I, interesse. Certo? Então, interesse. Temos aqui. O D é de desejo. E o outro A é de ação. Certo? Basicamente, como é que funciona? Todas as tomadas de decisão de compra que a gente tem, a gente segue, basicamente, essas quatro etapas. Existem teorias do Aida que colocam nove, cinco, enfim. Mas vamos trabalhar aqui no simples, tá? Basicamente, então, tudo que você vai comprar no seu dia a dia, você segue essas etapas aqui. Primeiro, alguma coisa chama a sua atenção. Um desejo que você não tinha e você começa a perceber que tem aquele desejo. Então, algo chama a sua atenção. A partir do momento que você, algo chama a sua atenção para aquela compra, por exemplo, você começa a se interessar e a procurar mais informações sobre aquilo. Seja na internet, conversando com amigos, olhando algum vídeo, algum review no YouTube e assim por diante. A partir do momento que você está convencido, então, de que aquele produto, aquilo que você quer comprar, isso desperta o teu desejo. Você decide, putz, vou comprar. E aí, a ação, então, é o processo de você tirar a carteira, vou oscilar, efetivamente pagar. Então, basicamente, tudo que você compra hoje segue por esse processo aqui, então, desse funil a ida. Então, essa é uma teoria que você pode replicar em outros locais da tua empresa, em outras áreas, mas a gente vai trazer essa visão aqui do funil a ida para que a gente possa, então, aplicar para o seu funil de conteúdo. Por que isso? Por que o funil de conteúdo especificamente? Porque quando a gente fala em Facebook, a gente fala em mídias sociais, a gente está falando de conteúdo. Você vai utilizar o conteúdo para chamar a atenção das pessoas, despertar o interesse delas, o desejo e a ação dessas pessoas. Eu vou te dar um exemplo, então, de como é que poderia ser um funil a ida quando a gente vai trabalhar com a compra de um carro, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos supor que você quer comprar um carro, ou que eu queira comprar um carro. Então, até hoje, eu não tinha essa necessidade. Eu não tinha esse desejo, né? Essa intenção de comprar um carro. Mas alguma coisa aconteceu que me deu vontade, então, de saber mais sobre um carro. Então, eu posso ter visto um comercial, eu posso ter, sei lá, ganhado um dinheiro que eu não previa, enfim. Alguma coisa chamou a minha atenção e eu decidi, então, que eu vou comprar um carro, né? Então, vou lá comprar um carro. Algo chamou a minha atenção para que eu vá lá comprar um carro. Beleza. A partir do momento, então, que eu tomo a decisão, quero comprar um carro, o que eu vou fazer? Eu vou começar a procurar na internet, ou vou começar a pensar dentro, né, da minha cabeça mesmo, que tipo de carro eu gostaria de comprar. É uma SUV? É um carro esportivo? É uma perua? É um carro importado? É um carro popular? É um carro mais barato? Então, eu vou decidir que tipo de carro eu quero comprar. Então, eu faço, assim, refino as coisas, ou vou começar a procurar, então, algum tipo de informação sobre isso. Então, a partir do momento que eu começo, então, essa questão me despertou o meu interesse. E eu comecei, então, a buscar, né, no caso, mais informações sobre essa questão do carro. Ver vídeos no YouTube, conversar com pessoas, ler reviews em revistas, enfim, começar a buscar mais informações. Fiz lá a triagem dos carros que eu quero, e eu decidi, então, que eu vou comprar um carro esportivo. Então, isso, né, o carro esportivo, me despertou o desejo. Eu vou na loja, então, fazer um teste drive. Fui lá, fiz o teste drive, gostei, vou comprar. Comprei, tá? Então, esse é um exemplo de como que funciona, de maneira bem simples mesmo, o processo de tomada de decisão. Então, se você começar a refletir nas últimas coisas que você comprou, talvez você defina, então, né, entenda, às vezes, por que a gente toma determinadas decisões, e qual que é esse processo. Só que qual que é o ponto, né? Muitas vezes você já pensou em comprar algo e não comprou, certo? Então, o que é um ponto importante desse funil? Que várias pessoas vão acabar saindo desse funil, né? Não estão, não vão seguir esse funil. E tá tudo bem, tá? Mas o importante é, como é que você faz as pessoas entrarem nesse funil, e que tipo de conteúdo você vai produzir pra fazer com que elas desçam, né, nesse funil, pra que elas, o quê? Se tornem suas clientes. É sobre isso que eu quero falar agora, então, quando a gente vai trabalhar com a planilha da situação versus solução. Vamos lá! No material de apoio dessa aula, eu separei uma planilha, você vai poder acessar essa planilha, vai poder utilizar depois, pra que você possa, então, planejar o seu funil de conteúdo. Que tipo de conteúdo você vai produzir pra cada uma dessas etapas, de acordo com o que você descobriu da sua persona, pra fazer com que ela, então, desça nesse funil, e você transforme o máximo possível de pessoas que entram nele em clientes, para o seu negócio. Pra gente começar, eu gosto muito de utilizar uma metodologia chamada da situação versus solução. E como é que é esse exercício? Como é que você vai começar, então, a descobrir que tipo de conteúdo você pode produzir de acordo com cada etapa? Basicamente, ali na planilha que você vai baixar, você vai ter um espaço lá com uma folha, né, de papel, e aqui, então, você vai ter a situação, e aqui você vai ter a solução. Como é que você vai preencher essa planilha? Você já deve ter feito os exercícios da persona lá, definição do teu público-alvo, teu posicionamento, e você já deve ter identificado algumas dores da persona. Então, alguns problemas que o teu cliente tem. E a solução desse problema é o seu produto, geralmente. Agora, quando a gente fala em situação, é o que o teu cliente tá vivendo? Qual é a situação que ele tá vivendo agora? Então, você vai colocar ali a situação, vamos supor que você venda carros, né? Então, a pessoa tem lá a situação que ela não quer mais andar de ônibus. É uma dor que ela tem, por isso que ela quer um carro. Qual que é a possível solução pra ela, então, pra quem não quer mais andar de ônibus? Tá? Você pode fazer lá, né, basicamente, comprar um carro, andar de Uber, ela andar de metrô, eu não sei o certo, ela andar a pé. E aí, você vai começar a desenhar aqui, a fazer realmente um brainstorm mesmo, a começar a jogar tudo aqui, tudo que é possível pra ela resolver aquele determinado problema dela. O que é possível ela fazer pra resolver aquele problema? A partir do momento, então, que você, né, no caso aqui tá claro, mas a partir do momento, então, que você decide que pra ela parar de andar de ônibus, ela pode começar a andar de carro, você vai começar, né, a trabalhar aqui. Que tipo de conteúdo pra resolver esse problema você pode fazer? por exemplo, né, X vantagens de ter um carro versus andar de ônibus. Cinco motivos para você investir e comprar um carro novo. Alguma coisa nesse sentido, tá? Então, esse é um tipo de conteúdo que basicamente ele é um conteúdo que a gente chama de topo de funil, né? Então, é um conteúdo pra você começar a chamar atenção, por exemplo, da sua persona, né, que tem essa dor, ela não quer mais andar de ônibus. Então, esse é um conteúdo que a gente chama de topo de funil pra você começar, então, a chamar a atenção aí da sua persona. Agora, vamos dizer que ela já, ela já sacou esse negócio, ela não é essa dor que ela tem, né, de um andar de ônibus. Agora, ela já decidiu que ela quer comprar um carro. Ela já tá certa que ela vai comprar um carro. Então, a dor dela é a questão do financiamento, né? Então, a situação que ela vive, a dor dela nesse momento é a questão do financiamento. Qual que é uma possível solução pra quem tá com dificuldades, dores em relação ao financiamento? Tá? Então, você pode, por exemplo, pagar a vista, né? A vista. Você pode pegar, sei lá, um consórcio. Eu não sei o certo. Tá? Então, você vai definir qual é a possível solução que uma pessoa que tá com dificuldade e com financiamento pode ter. E a partir disso, então, da pessoa já tá decidida a comprar o carro, você vai trabalhar com conteúdo mais de meio de funil, né? que é o que o próximo passo. Então, aqui você vai descobrir pessoas que querem trocar de carro, aqui são pessoas que já estão mais decididas a trocar de carro, por exemplo. E você pode, então, começar a fazer conteúdos pra essas fases do funil. Então, qual que é a minha proposta pra você como exercício dessa aula? A partir do momento, então, que você entendeu como é que funciona esse processo do AIDA, que existem as etapas e que todas as pessoas que tomam uma decisão de compra passam, o primeiro passo importante é você saber que não dá pra você ficar querendo a toda hora que as pessoas comprem de você. Todas as pessoas passam por um processo. Se as pessoas não compram é porque elas não estão que a gente fala nutridas o suficiente em relação ao seu funil, beleza? Então, esse é o primeiro passo. Entender que existem esses processos e o nosso conteúdo no Facebook vai ajudar com que as pessoas percorram esse processo até a tomada de decisão. O segundo passo é baseada, então, nas dores da tua persona, você vai colocá-la na planilha quais são as possíveis soluções para os medos, para as dores, para os sonhos que ela tem e a partir disso, então, você vai poder classificar. Esse conteúdo aqui eu posso usar mais para chamar a atenção, é um conteúdo já mais para esclarecer uma dúvida específica, você já pode distribuir esse conteúdo na sua planilha de planejamento. E para ajudar você, a gente separou alguns exemplos baseados em alguns segmentos de alunos que a gente tem no treinamento, serviços, agências, as prestadores autônomos, a gente preparou alguns exemplos do preenchimento dessa planilha de acordo com alguns segmentos bastante populares que a gente tem de alunos dentro do treinamento. Então, você pode se inspirar nessas planilhas que a gente já preencheu com algumas ideias para que você possa, então, fazer a sua. Beleza? Então, essa foi a aula sobre funil de conteúdo. Eu acho que essa ideia aqui do funil, você entendendo ela e você conseguindo aplicar, tirar as situações e as soluções e distribuindo aqui já vai dar muita diferença na maneira como você gera engajamento, você atrai a atenção das pessoas e fecha aí os teus clientes. Beleza? Então, a gente se vê na próxima aula. Baixe o exercício aqui e não deixe de preencher a sua planilha. Tchau! Tchau!